Música Cá estou para poder partilhar a minha história de vida como embaixadora DREAMS A minha vida mudou quando meu pai perdeu a vida vítima de acidente de viação De lá para cá tive muitos problemas na minha vida estudantil Porque não tinha alguém que pudesse me ajudar a sustentar a minha escola Tentei fazer alguns negócios mas não tive rendimento E a minha mãe não me apoiava porque ela achava que eu podia deixar de me focalizar na escola E pudesse gostar mais do dinheiro Entrei como uma ativista voluntária e depois passei a ser gestora de caso A posterior passei a ser mentora comunitária Atualmente sou embaixadora DREAMS Estou a frequentar o segundo ano no ensino superior E também sou locutora Pretendo continuar a trabalhar em prol do bem-estar da rapariga Da juventude e da sociedade em geral Tendo em conta que muitas raparigas são vítimas de violência baseada no gênero E também são mais vulneráveis A rádio ajuda-me a divulgar assuntos relacionados a estes tipos de problemas Muito obrigada